Chegou ao nosso conhecimento que algumas pessoas haviam, utilizando-se do nome do Ministério da Saúde, entrando em contato com algumas pessoas, solicitando se ela mesma já tinha tomado a vacina do Covid-19, ele cria toda uma história cobertura para poder induzir aquela pessoa a estar repassando o código do seu WhatsApp. O que isso significa? Ele manda, fala que vai passar um código, mas ele está solicitando o código do WhatsApp da pessoa para fazer a clonagem do WhatsApp. Quando ele consegue fazer essa clonagem do WhatsApp, ele começa a entrar em contato com toda aquela rede de amigos dele, solicitar dinheiro emprestado, pedir que faça compras no cartão de crédito e tudo ele consegue desviar para aquele local, devido que ele consegue fazer a retirada desse dinheiro. Então, não repasse dados pessoais, sempre confirmar com a terceira pessoa se existente mesmo essa causa, para não estar caindo nesse golpe. Um outro golpe também, relativamente novo, que tem surpreendido bastante pessoas, e infelizmente muitas pessoas caindo nesse golpe, principalmente homens e empresários, moças bonitas se apresentam, mandam fotos via WhatsApp, dizem que são modelos ou que prestam serviços, e no final das contas acabam depois sendo extorquidas. Essa é uma denúncia também que precisa estar atento, não é? O chamado velho tarado, vamos dizer assim. É, esse é um golpe que já vem ocorrendo aproximadamente dois anos, principalmente aqui na nossa região, é onde uma pessoa, por meio de aplicativo do WhatsApp, pelo Facebook, inicia uma conversa, do decorrer dessa conversa começa a ficar picante o teor da conversa, onde essa moça, suposta moça, vem mandando fotos dela, se despida, quando ele cria todo aquele clima, a pessoa que está do lado de cá, o homem, manda uma foto íntima, nesse segundo momento já entra uma terceira pessoa com um alto número de telefone, fazendo uma chantagem, fazendo uma chantagem, normalmente ele se passa por um delegado de polícia do estado do Rio Grande do Sul, onde ele induz a pessoa, fala se passando como delegado de polícia ou talvez pelo pai da menina, dizendo que vai denunciar na delegacia, e que se ele não dá o dinheiro, será denunciado por pedofilia. Então a pessoa entra em desespero, a maioria das vezes, acaba se desfazendo de um dinheiro que não tem, que já aconteceu o fato aqui na cidade, de pessoas depositar 20 mil reais para essas pessoas. E além disso o problema persiste, continua, não é? Persiste. E o problema maior, Paulo, que cria nessa situação, é que os caras são tão espertos, que eles pesquisam a família da pessoa. Um exemplo, se você chegar a cair num golpe desse daí, ele vai pesquisar quem que é sua esposa, seus filhos, e vai começar a mandar foto para você, que se você não depositar o dinheiro, ele vai mostrar toda aquela conversa, aquele conteúdo para a sua família, tentando destruir a família da pessoa. Então ele desconstrói o psicológico da pessoa, da vítima, totalmente para a pessoa tentar fazer isso aí. Então se caso acontecer esse fato, ignore, em primeiro momento, ignore todo quanto é tipo de mensagem. Não faça, não permita essa situação acontecer na vida da pessoa. Se acontecer, vai criar problema. É, ela alerta para os homens então, aqueles que têm a intenção de dar uma puladinha na cerca, que se orientem e parem com isso, que às vezes na indução do caso, e achar que poderá estar na companhia de uma bela mulher, na verdade está levando uma facada no bolso. É um problema, vai criar um problema familiar e financeiro. E vai acabar gerando um crime. Além disso, isso é um crime. A gente fala assim até com o Tom brincando, né, desse tipo de situação, mas é uma situação que é muito chata. Para a pessoa que participe, e para quem vai fazer o boletim de ocorrência, que vai criar todo um processo judicial sobre uma situação de um fato que pode ser evitado.